Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Policiais civis da centésima quinquagésima quarta DP de Cordeiro prenderam em flagrante na última terça, por volta do meio-dia, um homem acusado de agredir a própria irmã. A prisão aconteceu após denúncia da vítima na delegacia. Após o registro da ocorrência, os agentes realizaram diligências e localizaram um autor no centro da cidade. Ele foi encaminhado para a unidade policial, onde foi autuado com base na Lei Maria da Penha. No entanto, pagou fiança, que vai responder pelo crime de lesão corporal em liberdade. A informação foi divulgada na página da delegacia e também no site oficial da Polícia Civil. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site